Pessoal, passando por aqui, olha só o que eu encontrei, o Marco Polo 3 Aqui entre Aparecido Redouço e Cachoeira Alta Olha só, acho que não sai mais daqui não, tem um buraco aqui, o que fizeram Dá uma olhada mais perto As margens da BR-364 aqui Acho que é Mercedes E aqui parece que é um desmanche também, cheio de peça velho, olha aí É Mercedes mesmo E faz tempo que ele está aqui, viu, porque o pneu tudo murcha Olha aí, Marco Polo 3 Rapaz, não sai mais daqui não De Assis, BF-Y0864, três letras, né? Alguém chuta de que eu dá um de que? Aí, ó É triste, hein? Tá aí, ó Motor traseiro Será que a porta está aberta? Não, tá trancada É Mercedes, ó Pelo painel ali, ó Quero entrar aqui dentro pra ver Aí, ó Quem quer vir buscar ele Tá aqui, ó Chegando e aparecendo o Rio Doce Escolher o baixo Aí, ó É a bunda preta, tá? Aí, ó Marco Polo 3 lá em cima, né? E o famoso bunda preta Dá dó de ver, né, gente? Olha só Muito complicado, hein? Deixa eu atravessar a cerca aqui Pra vocês verem melhor a traseira dele Aí, ó Olha só Que dó, cara É complicado, né? Acho que ele não sai mais daí, não Pediram pra achar uns achados aí E tem muito anos por aí, viu, galera? Então a gente vai dar uma encontrada aí Positivo? Tá aí, ó